Como é que vai a sua relação com o presidente da Câmara, Arthur Lheira? Andou bem assim. Uma relação difícil, porque efetivamente ele tentou caçar o nosso mandato na legislatura anterior. E a análise fria que a gente faz é que se eu tivesse perdido as eleições, ele caçaria o mandato. Agora é muito difícil você caçar quem acabou de renovar o mandato nas urnas com uma votação superior à que teve na eleição anterior. Então ele refreou esse ímpeto, mas eu continuo fazendo os enfrentamentos ao que é a representação dele. Porque exerce ali o papel de um chantageista geral da nação. Mas ele fez algumas movimentações dizendo que vamos deixar essa briga para lá e tal. Chegou a expressar isso também para a liderança do nosso partido ainda na legislatura anterior. A minha questão não é pessoal, a minha questão é política. Quando eu perguntei na Câmara que levou o motivo de cassação se ele não tinha vergonha, foi exatamente porque ele tinha anunciado em uma reunião no Colégio de Líderes que ia colocar em votação um projeto para privatizar a Petrobras. Por maioria simples, sem ninguém saber no Brasil inclusive o que estava acontecendo. E você falou isso? Falei isso. Isso é gravíssimo. E ali foi uma tática pensada, ou seja, não foi um arrobo, um vômito. Foi uma tática de as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui dentro. Se eu só fizer uma crítica ao que ele está falando, não vai chamar a atenção suficientemente. Mas se eu faço um enfrentamento perguntando se ele não tem vergonha, ele vai interromper. E isso evidentemente vai se transformar num acontecimento para que as pessoas saibam que ele está tentando votar um projeto de privatização da Petrobras com essas características. E eu não digo que foi só pelo meu movimento. Tiveram vários outros, os trabalhadores se imobilizaram, mas acabou que ele não conseguiu votar o projeto que ele queria. Então, acho que foi uma tarefa cumprida. Então, eu não tenho o interesse de ficar o tempo inteiro me confrontando pessoalmente com o Lira. Agora, não vou deixar de fazer as confrontações quando politicamente isso se apresentar como uma necessidade.